Salve, salve, nação corintiana. Primeiro jogo da final da Liga Nacional de Futsal. Corinthians e Atlântico Erechim aqui no Parque São Jorge. Vamos estar presente. Mais uma final do nosso Coringão nesta temporada. Time aí recheado de craques como o Davis, Tatinho, o Alan. No gol, o monstro Lucas que está jogando muito, 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 muito. Então, vamos que vamos. Vamos estar acompanhando a final aqui, a festa da Fiel Torcida. Deixa seu like, compartilha e se inscreva no canal que ajuda demais a gente. Demorou? Tamo junto. É nóis que vai Corinthians. E aí? Música 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 O papel é esse que é que é pra si, ó O papel é esse que vocês são O papel é esse que você vai liderar Começa um Twisting Bolíocos As atendas a tronder cor ar o mandat o que é er ou O que é o Brasil? O que é o Brasil? O que é o Brasil? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. O Corinthians 2, Atlântico 1. O Corinthians 2, Atlântico 1. O Corinthians merece muito resultado porque está jogando muito mais do Atlântico. Muito, muito mais. Vamos, Corinthians! Vamos, Corinthians! Aplausos Eu sou o Corinthians de coração, eu sou do time que vai ser o campeão. Oh meu, oh meu, oh meu, oh meu. Eu sou o eu sou oなん. Eu sou o son. Obrigado. Obrigado. Aliada do Corinthians aqui no Parque São Jorge. Não podia faltar gol do homem. Davis, camisa 10. Vamos? O que? O que? O que? O que? O que? REMA, REMA! tudo se colou. Tricolando a linguista. Paul na mudança de estes estar. Se estes estarão corresse. Pau do culo palmeireiro. O Corinthians vão ganhar. Olhe, olhe, olhe. O pau vai quebrar. Se o Corinthians ao ganhar, olhou, olhou lá O pau vai quebrar Maluco, o que esse goleiro, o Lucas joga, mano É piada Joga muito Joga muito, é piada o que esse cara joga Se é louco Caralho, porra Vamos, porra, caralho Que ano absurdo do Lucas, mano Que ano absurdo Tá jogando muito, mano Que ano absurdo dele Tá jogando muito, principalmente a final Monstro, monstro E a ropa, o Brasil A ropa, a ropa, o Brasil Se me arrepia aí se espalha pelo ar, eu vou, eu vou, vou, vou pra Bahia Você já chama no terreiro de Aia, ô de Aia, é a força da magia que me arrepia e se espalha pelo ar Mais um gol, eu não consigo filmar, é muito gol Eu sou oえる, eu não consigo filmar, é muito gol O direito da triunfo vai querer separar, o direito da triunfo vai querer separar, o direito da triunfo vai querer separar, não temos medo de acabar, a política joga o direito da triunfo vai querer separar, vamos manter lá, o direitinho jamais se quebrará Aplausos Aplausos O Brasil O Atlântico Aplausos Aplausos Rapaziada Corinthians 6 Atlântico com Eriches em 2 Corinthians jogou muito Acabou levando o primeiro gol Mas logo depois a gente virou e o placar continuou se estendendo Ca ligado? Segundo jogo Segundo jogo domingo que vem 11h15 da manhã lá em Erechim. O Corinthians jogou muito, 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 muito. E pra mim, mais uma vez, o destaque é o goleiro Lucas Oliveira, que jogou uma barbaridade. De dois pênaltis pegou um. Pra mim, é o main of the match. E é isso. Vamos seguir aí na busca do campeonato da LNE, Liga Nacional de Futsal. Vamos que vamos. Um time muito bom esse do Corinthians, muito bem montado. Tem jogadores destaques nessa temporada, como Tatinho, Davies, Zalã. Mas é isso. Vamos que vamos sempre. Vai, Corinthians. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Mais um vlog aqui pra vocês. Vamos juntos. É nóis. Vai, Corinthians. Mais um vlog e mais uma final.